E aí, abençoados, partiu pra mais uma pescaria. Hoje eu tô de carona aqui, mal, Thiagão. É, o dia que eu fui pescar lá de... Nova Andradinho, não foi pra pau, né, Thiago? Positivo, tá lá no Novo, disse que vai ficar pronto só sexta-feira. Fica uma semana sem carro. Tem mais de dez dias já. Não, já tá com uma semana, né? Hã? Você foi lá pra casa terça, e sexta, terça... Já tem mais de uma semana. É. Uma semana quase, né? É, terça-feira é uma semana. Cara, gente, duas semanas, 15 dias sem carro. O Thiagão tá aqui, vai ficar aqui até amanhã. E hoje eu tenho que pescar mais ele, as tilapas, a traída. E vamos, ó, vamos pegar. Uma coisa que ele falou pra mim aqui, gente, que as traírias lá dá mais de dois quilos. E as tilapas é... Quais quilos? Cinco quilos? Falei, as traírias é grande, mais de um quilo. Mais de um quilo. Ah, mais de um quilo é dois anos, falou? Mais de um quilo. Aí você colocou dois, são dois quilos. Mas e as tilapas que você falou que dá mais de cinco quilos? Eu fui mal, Guilherme, mas pegou a tilapa lá de dois, três quilos. E o cara lá pegou mais de cinco quilos de tilapas naquela lagoa. Beleza. Nós não vamos nessa lagoa aí, nós vamos na outra que pega mais de um quilo. Porque pega um monte. As grandes pegam, mas é difícil. Pegam um ou duas, sabe? Então, curte, compartilho aqui. Eu garanto que não pegar tilapas. Garanto. Eu vou pegar. O Thiagão, o que eu quero dizer? Se vocês prestem atenção nos dois vídeos aí, ele falou que ele era pecador de juros, eu não pensei. Eu fui nenhum. Deixei ele ganhar pra ficar feliz, gente. Falou que era pecador de traíria. Fui e bati. Hoje na tilapas. Vou explicar pra vocês, não. Não tem chatear não, ó. O cara veio aqui me trazer aqui. Eu tenho que dar uma moral pro cara, né? Deixei ele ganhar na pescarina, não? Mas é isso aí, bebê. Brincadeira, zoeira. Gostou demais. Pescarina é resenha. Mas bora lá. Deus abençoe aí. Vou te compartilhar. Pessoal, tô procurando lagoa, porque as lagoas que eu pescar, mas tá tudo seca, ó. Seca, ó. Onde eu peguei este lá, outra vez, ó. Secou, 100%. Os peixes devem ter morrido tudo. E a bicharada comeu, então, ó. Tem até raça de bicho lá dentro, ó. Já era. Acabou. Essa acabou. Vamos procurar outra. Nosso amigo, o Thiago, nem quis pescar. Nem quis saber de entrar dentro de barro com nenhuma. Não tem, não tá tendo nem água pra poder pegar os peixes. Tá foda. Desculpa a palavra, gente, mas tá difícil. Tem, tá muito seco. E é que deu uma chuva, mas não já tô nada. Ficou mais seco depois ainda. Mas é bom que chove bastante. Olá, olá, olá. Olha o tamanho da bicha, ó. Vamos lá. Vamos na frente, ó. Eita, abençoado. Taquei lá pra pegar uma bola. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Olha só o que que vai dar. Eita, o jacaré catou minha boia, cara. Jacaré catou minha boia. Boia. Olha lá. Peguei. Você é louco? Jacaré brabo, moço. Ó, gente, ó. Ó, traíra. Ó, traíra. Ó. Trazendo, hein. Ó. Ó, primeira vez. Primeira vez. Graças a Deus. Tirei o dedo, hein. Taquei a boia. Vim trazendo, ó. Primeira traíra, véi. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Primeira traíra tá aí, ó. Ó. Já tomou umas pregadas também. Ficar tacando agora com a boia. E trazendo devagar que vai pegar. Vamos pegar mais, ó. Traíra bonita. Vamos pegar mais. Ó. Tacar. Ficar brincando. Eu taquei aqui agora. Deu uma puxada, cara. Vamos ver se tá com isca. Tá. Vou tacar lá no meio. Que lá no meio tá pegando, hein. Achei traíra essa lagoa. Ó lá, ó. Ó. Já pegou, ó. Ó. Deixa levar. Ó. Tá, pega. Ó. Uhul. Venha. Mais uma. Vai dar bom essa pescarinha, hein. Olha o tamanho dessa, cara. Cê é louco, moço. Olha. Ó. Olha o tamanho da traíra, moço. Cê é doido. Olha o tamanho disso aqui. Aí, pessoal. Se o cara não procura, o cara não acha. Olha o tamanho da lobo, da manhada. Aqui, ó. Olha. Ó isso aqui. Moleque. É tacar no meio e grudar, bicho. Vou pegar mais, ó. Graças a Deus, ó. Mais uma, ó. Gigante. Traíra no frango. Isso aqui dá mais de um quilo, se a traíra. Vou pegar mais. Olha, gente, mais um franguinho aqui. E tentar pegar outro aqui, ó. Que tá batendo bem. Vamos ver se vem. Tacar e ficar trazendo devagar. O esquema vai ser esse. O varo armado ali. Pra ver se pega aqui lá, ó. Ficar tacando cabói e fazendo assim, ó. Pra ver se pega as traíras. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós grudamos a outra aqui. Ó. O negócio é esse aqui, ó. Tacar e ficar fazendo assim, ó. Cabói, ó. Que ela vai vir. Que ela é braba. Olha lá. Outra lá, ó. Ó. Tem outra aqui. Pulou, mas não pegou. Vocês viram aí, né? Deixa eu baixar mais aqui, peraí. Aí, deixa eu tacar de novo que ela vai vir. Pegar outra. No mesmo esquema. Tacar no meio. Aqui, ó. Filézinho de frango. Rumar. Essa lagoa e salvar a pátria. Tacar lá no meio. Um pra mão. Agora é só ficar batendo aqui, ó. Ó. E a pouco vem outra. Ó. Na varinha não vem nenhum ainda, mas vai vir. Então vem ela tilapa ali. Vou pegar ela já já. Trazer essa boia no tapinho assim, ó. Que nem sapinho, ó. Ó. Assim, ó. E a pouco elas vêm que nem braba. Ó. Deixa eu dar uma... Olha, vai ter uma ali. Deixa eu erguer aqui a boia aqui. Peraí. A boia abaixou. Tem que pegar um pau aqui. Vamos pegar mais. A varinha aqui, ó. Tá puxando aqui, ó. Vamos ver se vai pegar. Opa! Pegou. Olha lá. Pegou. Acho que é tilápia. Vai traíra. Ó. Você é doido. Tem traída demais nessa lagoa. Mais um, ó. Pegou na linha mesmo. Olha o tamanho dessa. Tem que pôr uma nozal com castor aqui. Senão não aguenta não. Mais uma. Três. Escapou duas já, gente. Tá cheio de traída. Vamos pegar mais. Bora tentar pegar outro, hein. Vamos arrumar essa boia. Parece que tem uma traída. Pega. Tem não. Ó. Só no tapinha. Pra ela grudar a isca. Tem uma traída pega, gente. Tem. Tem uma traída pega aqui. Olha. Eu acho que tem uma traída pega. Ó. Ó lá. Ó. Tá pega mesmo lá. Ó. Ó. Ah, escapou. Vamos ver se ela tá aqui. Caraca. A traída tava pega. Eu não sabia. Você é doido. Deixa eu tentar pegar outra. Agora eu ponho um castorzinho. É a boa. Um. Uma isca artificial aqui, hein, cara. Mas não tem. Vamos sem isca artificial. Deixa eu levar a armada aqui, ó. Daqui a pouco o da outra. E trabalhar com a. Com a boia aqui. Que vai ser a nossa mini isca artificial aqui. Pra enganar as traíras aqui. Três rapidinho. Vamos trazer batendo assim, ó. 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 E daqui a pouco elas grudam na isca. Só fazer assim, ó. Acabou, ó. Ó. Não tem mato mesmo. Ó. Vou alinhar a armada ali, ó. 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 Tem um aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó. Vai pegar. Mais uma. Ó. Ó. Onde jogou o frango, cara? Não é nada aqui, ó. O franguinho, velho. Que ela destruiu o frango. Vai pra traíra. Quarto, tá rapidinho. Vamos pegar mais. Ó, gente. Ó a boia indo embora. Ó a boia indo embora, ó. Ó. Deixa a boia ir embora. Tá pega. Tá pega. Não sei se é grande, se é pequeno, mas tá pega. Ó. Tá vendo? Parece que é meia grande, hein? Uhul. É boa. Bruto, hein? Ó. Eita. Bem na gata, escapou, cara. Bem na beiradinha. Grande, 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 hein? Bora lá, tenta pegar outro franguinho. Ó. Vou tacar lá de novo. Vou tacar bem nessa beiradinha aqui, ó. Experimentar pra ver. Dá uma limpada na mão aqui. Travar e trazer bem devagarzinho no soquinho, ó. Tá dando bom, hein? Nesse cantinho aqui. Barinha armada ali. Eita. Agora eu vou vir a qualquer hora aqui com a isca artificial. Vai dar bom aqui com a isca artificial, hein? Ó. Outra aí, ó. Vocês viram aí, né? Bateu vinho aqui na beira. Certo. Tem demais, moça. Ó. Tá cheio de traíro aqui, cara. Só trazer a boa e tacar no meio. Esse bicho é brabo, hein? Vamos ver se tá com isca isso aqui. Deu uma pegada ali no meio. Eu liguei, não. Taca a isca. Vou tacar lá de novo. No meio. Deu uma pegada bonita lá, hein? Olha a boia lá. Rapaz, tem traíra de mar aqui nessa lagoa, hein? Uma pena que tá secando a lagoa. Trazendo. Ela vai grudar. Puxa é braba. Ó. A armada vara. Tá quieta. E na boia. Na boia tá puxando bem, cara. Com a boinha. Você tá acando e trazendo assim, ó. Ó. Olha, tem uma binha ali, ó. Vai ter uma binha ali, ó. Deixa eu ver se ela pega na isca. Ah, se roscou bem na hora. Caiu bem perto dela. Se ela pegar... Daqui a pouco não é grudar ela. Ó. Eu vi um movimento perto da boia. Não veio, né? Mas eu vi um movimento. Deixa eu erguer essa boia um pouquinho aqui. Tem uma traíra beirando aqui. Ela deu uma pegada na boia, mas não veio. Tem hora que elas atacam a boia. Isso que é um negócio. Você tem que tacar e ficar na manha. Na manha. Os bichos é veia, cara, pai. Ó lá, pegou. Ó. Ó lá. Ó. Ó. Deixa ela engolir agora. Deixa. Pode ser pequena, ó. Deixa ela levar. Ó a boia, ó. Deixa ela levar. Ó. Não tá nem correndo, ó. Só tá caindo na boca. Ó. Tá, pega. Aí. Ah, de novo. Caiu, cara. Mas tô azarado demais, hein? Ó. 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 Ih, ó. Tá, pega. Peguei. Aí, ó. Essa tá bem fisgada, hein? Ó aí. Vem, ó. O bicho é bonita, rapaz, ó. Olha o tamanho, cara. Você tá doido. Mais um, ó. Aí. Escapou umas três. Mas eu peguei aqui cinco já, mais ou menos. Ó. Pegar mais. Na varinha só uma. Pegar mais. Tá bom demais, hein? Técnica da boia, tá dando certo. Vamos pegar mais. Bora tentar pegar outra. Era bom a isca artificial, mas nós tá com o franguinho, tá dando rock, ó. Ó. Isquinha branca, que chama atenção pra caramba. A boinha, pra deixar isso com a minha meia... Um palminho, uma chave. Ó. Traíra correu aqui. Palminho, uma chave, tá bom. Você taca. Palminho, uma chave. O jeito que você vai tacar, quando você for trazer a isquinha branca, vai vir meio por cima da água. E vai parecer um peixinho mexendo. Uma tilapinha, que ela está acostumada a comer. Aí é a hora de você pisgar. Eita, pe... Cai. Esse palco aqui é pontudo. Ó, tacar e ficar brincando assim, ó. Elas não aguentam a pressão. Elas vêm que nem louca. Olha, bateu uma bem ali, ó. Vocês viram ali? Meio pequenininha. Vou tacar lá no meio. Vamos ver se tem alguma grande lá no meio. Agora eu vou tacar atrás aí bem devagar, ó. Vocês vão ver a hora que a boia afunda, filho. O bagulho é doido. É gostoso, hein, gente. Pra ficar atraído assim. Bora pegar mais. Luka, laranja. Se tem uma coisa que eu tomei. Há pra ficar atraído. Tá lá. Tá lá. Tchau, tchau. Tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É uma traíra muito grande, hein? Caraca, gente. Torou a... Torou o anzol. Olha, torou. Cê é doido. Que pegada foi essa? Isso é uma traíra muito grande, moço. Vamos pôr a outra... Outra anzol castor. Eita, traíra bruta, moço. Pessoal, ó. Esqueminha da vovó. Franguinho. Do vovô. Vamos ver se a traíra não tora. Tá aqui agora. Agora, a linha pouco. A traíra torou a linha. Cê é louco. Uma catada que eu não gravei. A catada que ela deu. É uma traíra muito grande, cara. Muito grande. Muito. Braba demais. Cê é louco. Mas que traíra grande. Cê é louco. Nunca vi uma catada dessa. Ela pegou bonito na... Deu ataque na bola e atorou a linha com tudo. Foi um forte. É um traíra bruto, hein? Traíra bruta. Torcer pra ela voltar. Até pegar o anzal de volta. Vamos pegar ela. Pessoal, tem uma traída aqui, ó. Eu vi mexer a vara aqui. Se ela escapou, eu não sei. Mas que eu sei que ela puxou. Tá pega. Ó. 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 Aí, ó. Bem pega essa daqui, hein? Ó. Mais uma. Varinha armada. Aí. Mais uma. É. De espera. E que esqueminha da vovó da boia. Vamos pegar mais. Mais uma tentativa. Franguinho. Vou tacar aqui desse lado agora pra ver. Eu queria pegar a que torou a linha. Aquela que torou a linha. Ixi. Perdi a isca. Que embolou. Aquela que torou a linha, pessoal. É muito, muito, muito. Mas é muito grande. Eita. Vocês não viram o baque que deu. Ou um baque histórico, ó. Que deu na... Que deu na... Na boia, cara. Você é louco que lá foi histórico. Aí. Agora sim, ó. Só trazer devagarzinho. Dá uma tacadinha. Tem hora que ela vem na boia. Quando ela vê a isquinha branca. Que tá por cima da água. Beleza. Mas tem horas que vem na boia. Que se pega bem pegado. Quando é muito grande. Ela engole. Ela pega a boia todinha. E tora a linha. Só que a boia ainda consegue salvar. A boia tá toda marcada de dente já. Quieta aí, traíra. Quieta aí. Pegar mais. Esqueminha. Já pegou. Só pingou na água. Já pegou. Agora não sei se é grande, se é pequena. Tá pega. Ó. Ah, escapou. Certamente era pequena. Grande já engolda de uma vez. A bicha é braba. Ia ter roubado até a isca. Roubou. Legal. Não tem nada não. Vamos pegar ela. Já já. Vamos pegar ela. Caraca, pessoal. Qual é? Levou a varinha embora aqui, rapaz. Telescópica. Deu uma juntada. Só que eu não tava segurando. Tá pega. Tá pega. Ó lá. Ó. E essa aqui é grande, filho. Ó. Essa. Ah. Foi embora. Essa era grande, hein. Não sei como é que não pegou, cara. Vamos ver se ela volta. Ela volta. O bicha é braba demais. Vou tacar aqui beirando no ar que ela vai voltar. Rapaz, deu uma juntada bonita nessa vara aqui que eu não... Você tá doido. Daí daqui a pouco ela gruda de novo. Vou tentar pegar, hein. Uma vinha aqui, ó. Eu quero pegar aqui a toroalhinha, cara. Tô louco pra pegar ela. O anzol fica na boca uns tempos, só que depois sai. Tem vezes que o cara pega e tá com anzol. Tem vezes. Se o cara tiver sorte. Difícil pegar com anzol na boca. Eu já peguei umas três vezes. Já peguei bagre. Já peguei armar o conzol. Traíra. Então o cara vai tentando, ó. E no esqueminha da vovó. A vara tá armada lá. Bonitinha. Só aguardando a próxima traíra. Traíra que bate pra lá e pra cá, hein. Aqui, ó. Ó o que eu falei pra vocês aqui, ó. Ó a vara telescópica, ó. Ó. Eita. Tá pega, traíra. Ó a vara telescópica, ó. Tá pega. Ô bicha bruta. Vem aí, ó. Aí, ó. Mais uma. Ó. Mais uma, graças a Deus. Graças a Deus, gente, ó. Ó aí. Vamos pegar mais. Ó. Pegou na beira. Pegou na beira. Ó. Olha aí. Essa não foi embora, não. Essa veio. Mais uma. Pegar mais. Ó. Eita. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eita, traíra. Grande da pega, moço. Olha. Você tá pega ainda, será? Vamos ver se tá pegando aqui ainda. Essa é grande, moço. Escapou, rapaz. Era grande demais. Você tá doido? Olha. Vamos ver se ela volta. Que puxada, não. Você é louco. Traíra grande da pomba. Aí não dá certo. Olha lá. Eita. Olha aí, rapaz. Vocês viram agora? Você é doido. Traíra bonita, hein, cara. Você é louco. Que ataque bom. Gostoso, cara. Vamos ver se ela volta. Eu acho que não corta mais, não. Agora ela pegou na isca. Ó. Ó. Ai. Deixa eu levar. Ó. Ó. Deixa eu carregar. Ó. Você vai aqui, ó. Sente o peso dela. Opa, tá aqui. Ah, não. Perdeu a isca. Ó. Ó. Traíra catou aqui. Ó. Traíra catou aqui. Ó. Deixa eu levar. Pode ser traíra. Pode ser tilapa também. Ó. Ó. Escapou. Ó. Tá comendo bem lá, ó. Esse aqui tá comendo, filho. Ó. Ele só fica na beira vendo os peixinhos passar e ataca. Ó. Aí, gente. Lagoa seca. Tá secando. Não tem nada de água correndo nem pra nenhum lado. Ó. O mato lá. Ali morre, ó. Ali já é todo grama. É uma pena que a bicha era até aqui em cima e tá secando. Ó. Mas é isso aí, ó. Fica com essa paisagem linda aí. Ó. E até o próximo vídeo. Ó. Que pôr do sol lindo, cara. Ó. Ó. Top, né? É isso aí. Bora andar. Deu no comando. É abençoado. Esplita salva. Ó. 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 É. É. Viagem não perde não. Não. Um abençoado perdeu, né? Não quis pescar não. Não aguento não. Não. É. Foi lá no arrepreso que o cara não pegar uma porra nenhuma. Ó. 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 Parandá, Kambán.